Música Todo dia eu vejo alguém desistir ou será que eu penso que eu quero O mundo caiu, tanto mal, tanto bem, eu tento que tem Na esperança do inferno, não perdoo ninguém Eu não quero ser só mais roubar, só mais um olhar Sempre pensar que eu não vou lembrar, assiste o passado pra me procurar Eu não quero ter só uma voz, ser só uma voz E se você não dá pra ter ou pensar em querer e lembrar de você Só me faz entender, eu não quero, eu não vou Cada um clamou por justiça, sua verdade omissa Se for hoje, for agora E jurar que não volta atrás Tira a roupa e só vem cá, noite inteira estelar Doce gosto proibido, falo nome no meu ouvido Só for hoje, eu deixo a noite Noite, noite, meu pinto dói Me exibando o congelante, só você esquenta o sangue Sem pensar nas casualidades, perdido no papel de mártir Mostra a alma, cor o trauma Minha raiva ficou atrás Tira o cérebro, encocheteia, cicatrizado na sua veia Sempre preso nesse mundo, vendo quem corta mais fundo Sempre que pensar que eu não vou lembrar Assiste o passado pra me procurar Eu não quero ter só uma voz, ser só uma voz Se eu soubesse antes de tudo, ficaria mudo Agora tá marcado no peito inscrito Os malucos tão tentando vencer no grito Cada um clamou por justiça, sua verdade omissa Quem procura acha tudo na sua escuridão Tantos meses ainda a cruz não era sobre tesão Eu não quero, eu não vou Todo dia eu vejo alguém insistiu Será que eu penso que eu quero ou o mundo caiu? Se for hoje, for agora E jurar que não volta atrás Tira a roupa e só vem cá Noite inteira estelar Doce gosto proibido Fala o nome no meu ouvido Só for hoje, eu deixo De noite o meu peito dói Me cibando congelante Só você esquenta o sangue Sem pensar nas casualidades Perde duro papel de mártir Mostra a alma Coro trauma Minha raiva ficou atrás Tindo cego e coxeteia Cicatrizado na sua veia Sempre preso nesse mundo Vendo quem cortar mais fundo